Olá, meu nome é Cláudia, tenho 26 anos, sou formada em Educação Física, bacharelado. Já faz uns três anos que fiz o meu primeiro curso com o André Lopes, foi o Isaac Nível 1. A partir de três anos para cá, sigo ele em todas as páginas da internet, no Instagram. Já fiz outros cursos também, cursos online. O que tenho a dizer é que a programação teórico-prática é excelente. Um professor que tem muito a agregar na vida dos profissionais, um cientista. A partir do momento em que eu conheci o André Lopes e todo o trabalho que ele vem desenvolvendo durante a vida acadêmica dele e a vida profissional dele, me fez ver a minha profissão para um outro ângulo. E a partir daquele momento eu comecei a me identificar um pouco mais com algumas áreas, comecei a pesquisar um pouco mais e isso agregou muito valor e diferenciar o meu trabalho.